Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma solsinha. Para aqueles que chegam pela primeira vez, esse é o momento do dia onde nós fazemos a prática da meditação soul-sink, que é uma meditação em seis etapas, que nós aprendemos com a Pritaji e o Krishnaji. Na sexta etapa da soul-sink, nós colocamos uma intenção, então você pode colocar uma intenção. A nossa intenção nessas nossas soul-sinks aqui ao meio-dia é vibrar para que o melhor aconteça para todos os seres. Caso você queira se unir a nós nessa intenção, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Caso você tenha uma intenção hoje que faz mais sentido para você, escolha a intenção que faz mais sentido, desde que não prejudique nenhum ser. E lembrando que nós fazemos uma intenção por soul-sink. Soul-sink nós fazemos sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os dois pés no chão ou cruza as pernas na posição de lótus, o que for mais confortável. As mãos, elas ficam nessa posição aqui, apoiadas nas pernas, porque nas quatro primeiras etapas da soul-sink nós vamos fazer uma contagem aqui nas pontas dos dedos a cada respiração. Se for confortável para você, feche os olhos, se não, desça o olhar 45 graus. Eu vou colocar aqui a trilha sonora da soul-sink. Inspire pelo nariz e solte pelo nariz. Na primeira etapa da soul-sink nós vamos fazer oito ciclos de respirações conscientes. Inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos a cada ciclo. Iniciando oito ciclos. Iniciando oito ciclo. Iniciando oito ciclos de respiração. Iniciando oito ciclos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Iniciando oito ciclos. Tchau, tchau. Tchau. Nesta etapa nós vamos levar a atenção para a pequena pausa que ocorre naturalmente no intervalo entre cada inspiração e expiração. É uma pequena pausa natural, você não precisa se esforçar para fazer essa pausa, apenas observe a pausa que ocorre naturalmente. Iniciando oito ciclos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Na quinta etapa da Soul Sync, nós vamos permanecer imóveis. Imagine, visualize e sinta o seu corpo se expandindo em luz. Se dissolvendo em luz. Primeiro o seu corpo. Em seguida, tudo o que está ao seu redor. Tudo se expandindo em luz. Esse é o campo de possibilidades infinitas. Esse é o campo da consciência ilimitada. Esse é o campo da consciência ilimitada. Imagine, visualize e sinta sua intenção se materializando, se manifestando, se concretizando. Respire. Respire profundamente. Palmas das mãos unidas em frente ao corpo. Os polegares tocando o centro do peito, no seu ritmo e no seu tempo abrindo os olhos. Namastê. Namastê. Um lindo dia. Para aqueles que meditam às 20. Hoje a Janaína estará conosco às 20 e eu retomo amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.